Eu vim aqui para pôr bubblegum e pôr ass E eu estou todo fora de bubblegum Como esses raios se mantêm, esse epipoca que é do terra, mas beleza Como justificar um lixo desse? Como alguém consegue justificar um lixo desse? É inacreditável, cara, inacreditável Disney Plus apocanha mercado e deixa a Netflix comendo poeira, revela a pesquisa Vai para o inferno Matéria ordinária, sem vergonha, salafrária, mentirosa A Disney Plus não está de brincadeira E segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos O serviço vai ultrapassar a Netflix em volume e popularidade Ultrapassar a Netflix em volume e popularidade Mas e dinheiro no bolso? E número de assinantes? Vai ultrapassar a Netflix em número de assinantes? Não, né? Então vamos escrever uma matéria inteira Que a Disney mandou, né? A gente precisa, afinal de contas, né? A gente precisa ter acesso a Disney Vamos escrever uma matéria inteira Picareta, ordinária e sem vergonha Mas isso tende a acontecer somente em solo americano Quando a casa do Mickey Mouse, meu Deus do céu Passar a oferecer o pacote Disney Plus Hulu Serviço que combina o streaming infantil e adulto da empresa Basicamente, a matéria diz que Quando os dois se unirem A Disney Plus, né? Vai virar um serviço só Vai ganhar sete vezes O volume de Títulos Que eles ofereciam antes Assim, ofereciam separadamente, né? Pra ter uma noção Juntando os dois Dá nove mil, quinhentos e tralala Só o Hulu vai levar sete mil e duzentos títulos Sabe? E aí eles fazem Uma matéria inteira Pra tentar fazer isso Parecer uma Cara, na verdade Eu não entendo por quê Porque esse é o tipo de matéria Que é traduzida Isso é uma matéria traduzida Porque não tem explicação Esse é o tipo de matéria Pix que fazem nos Estados Unidos Pra tentar Diminuir a raiva dos acionistas Vendo as ações despencarem Não, não Agora o negócio vai melhorar Na hora que juntar os dois O negócio vai ficar tão nervoso Tão nervoso Então se você para pra pensar A Disney Plus e o Hulu Tem que se unir os dois E mesmo assim não batem a Netflix É ridículo Uma matéria dessa é ridícula Isso se você parar pra pensar Que assim como aqui no Brasil A gente tem acesso Disney Plus e Star Plus Por exemplo eu Eu não pago nada Por Disney Plus e Star Plus E assim Não pagaria Por quê? Porque eu Eu não assisto Nenhum dos dois Eu assistia A Star Plus Jogo da Libertadores E Disney Plus E Disney Plus Putz meu É Então assim como aqui Lá também acontece Esse tipo de coisa De unificar os dois serviços De dar os dois serviços De graça Se você tipo Tem uma linha de telefone celular De determinada empresa Determinado plano Você ganha Isso Por um ano Sabe Então cara Olha É ridículo Imaginar Um portal brasileiro Fazendo uma matéria Pix dessa Sem sentido nenhum Sem sentido nenhum Deve ser Ou melhor Deve ser Pra ter acesso A A porcarias da Disney Porque não tem Não tem outra explicação E sem zoeira Pode juntar Disney Plus Hulu ESPN Não bate Netflix No mercado americano E pode unir tudo também Não bate Netflix No mercado mundial Não bate É o streaming Mais forte E agora Com a HBO Por exemplo Tá liberando Algumas coisas Algumas séries Que seriam Originais Dela Do serviço dela Pro Netflix O que é Mais um atrativo Meu É vergonhoso É vergonhoso Não é possível Que não existam Pessoas decentes Que escrevam Coisas E eu não sou Uma pessoa decente Que poderia escrever Coisas Relevantes Sobre cultura pop Não é que eu tô Me colocando Não, não Deveria ser pessoas Como eu Não Não deveriam também Ser pessoas como eu Mas não é possível Que não existam Mais jornalistas Assim Você Vai pensando Os poucos Em cada veículo É É ridículo Ridículo Um negócio desse É um É um absurdo Mas é isso aí O que você acha Você Você tem Star Plus E Disney Plus Aqui no Brasil Eu tenho de grátis E quase não assisto E eu sei Que um monte De gente Minha mãe Tem acesso A Disney Plus E a Star Plus Também não assiste Também não assiste Minha mãe Prioritariamente Ela assiste Netflix Em segundo lugar Ela assiste Prime Video São os dois serviços De streaming Que ela mais assiste Então não é uma questão Só geracional Minha mãe tem 72 anos Eu tenho 46 E eu conheço Pessoas mais novas Que também Simplesmente Não querem assistir Disney Plus E Star Plus Bom Mas é isso aí Deixe seu comentário E até a próxima Pessoal Existem três formas De você ajudar A colaborar Com o canal Você pode enviar um pix Participar do apoio coletivo Ou solicitar um filme Através do Me obrigaram a fazer review Seria legal Se vocês pudessem Colaborar com o canal Já que o Shadowband Já tá durando aí Um ano E não tem sido Muito divertido Mas de qualquer forma Eu sei que eu tenho Os seguidores mais legais Da internet E quem quiser E puder ajudar Eu sei que vai Se você tá pensando Em fazer financiamento coletivo Usa o apoio coletivo É esse O site que eu tô usando E meu Não tenho absolutamente Nada pra